E aí galera, gordinho na área trazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou trazer uma receita muito simples Uma receita coringa para você que é confeiteiro Para você que está começando na arte da confeitaria Eu hoje vou ensinar a fazer pão de ló de liquidificador E roda a vinheta! Música Pessoal, por volta de 1700, 1750 Um cozinheiro, Geovan Batista Carbona Ele é de Gênova, Itália Então ele é que criou a famosa receita do pão de ló Aquela que todo mundo faz, que é ovo, açúcar e farinha de trigo Então ele, há muito, muito tempo ele usou Até hoje, né? Muitos confeiteiros renomados aqui no Brasil, no exterior Usam essa receita Mas hoje eu vou trazer uma proposta diferente Que é uma receita de pão de ló Ou então bolo esponjoso de liquidificador Certo pessoal? Então vamos para os ingredientes? Para essa receita, nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar 5 ovos 1 xícara de água É isso mesmo pessoal, 1 xícara de água 1 colher de fermento químico para bolo E 1 pitada de sal Lembrando pessoal, que quando você for começar a preparar essa receita Você já deixa o seu forno já pré-aquecido 180 graus Já pode, é uma forma que você for utilizar Você já pode untar e enfarinhar A dica é o seguinte Para que o seu pão de ló não fique com aquele pico em cima, aquele morro Que geralmente os bolos formam Você vai pegar a forma, só vai untar embaixo E nas laterais você não unta Por que? O que acontece? Ele vai aderir nas laterais E não vai deixar aquele arredondado em cima Então agora vamos para o liquidificador Primeiro eu vou bater os líquidos Começando pelos ovos 5 ovos A água Isso mesmo, 1 xícara de água Vou colocar a pitada de sal E o açúcar Eu vou colocar agora Porque eu preciso que ele dissolva Então eu vou bater com os líquidos E com isso ele não vai pesar a nossa massa Então eu vou bater agora por 3 minutos E volto já já Pessoal, voltando agora Nós vamos bater os secos Primeiro a farinha de trigo Eu vou adicionar aos poucos Não vou colocar toda de uma vez Porque eu quero que ela vá se misturando E para não pesar o liquidificador Então eu vou colocar a metade Vou bater E depois eu vou bater a outra metade Pessoal, agora eu vou colocar o restante da farinha de trigo E vou bater novamente E agora na sequência Eu vou colocar o nosso fermento É o que vai fazer com o nosso bolo crescer O nosso pão de ló Ele vai ficar aerado E vai crescer Agora pessoal Com a nossa massa já pronta Olha como que ela fica Fica amarelinha Fica esponjosa Bonita Eu já tenho uma forma De 26 de diâmetro Por 10 de altura Igual eu falei Eu só untei E enfriei o fundo Para que o bolo Ele não tenha aquele pico Eu vou colocar a nossa massa aqui agora Não, vai ficar um pão de ló Perfeito Para vocês que estão começando agora Às vezes surge uma encomenda de última hora Então assim Você pode fazer de manhã Depois do almoço Você já pode rechear E confeitar É uma massa muito prática Vocês vão fazer E depois Vão realizar muitos trabalhos com ela E aí galera Agora com a nossa massa na forma O forno já está pré-aquecido Eu vou colocar E ele vai ficar por 40 minutos Aí eu volto Assim que estiver pronto E aí galera Gordinha na área Voltando agora Para mostrar o resultado Da nossa receita de hoje Olha que maravilha De pão de ló Olha que espetáculo Aqui você pode montar um bolo Pode montar uma torta Aí fica a criatividade de vocês E agora pessoal Eu vou explicar para vocês É uma sequência de vídeo Que nós vamos fazer Primeiro eu estou mostrando A receita do pão de ló Depois eu vou mostrar Dois recheios Que nós vamos fazer E esse bolo É o pedido de um amigo nosso Que vai fazer aniversário Então eu resolvi postar E mostrar o que eu sei E compartilhar com vocês Então o primeiro vídeo É o pão de ló Depois vai ser os recheios E finalizando Eu vou confeitar o bolo E vou mostrar para vocês Ok pessoal? Então Gostaram da nossa receita? Vai lá Dá aquele joinha Clique no sininho Aqui embaixo Na descrição do vídeo Entre lá Comente Se vocês tiveram alguma dúvida Se tiverem alguma sugestão Inscreva-se no nosso canal Se você já é Muito obrigado Se você não é inscrito Seja bem-vindo no nosso canal Inscreva-se lá Então até o próximo vídeo Com os dois recheios Ok? E tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho